Ao te abraçar, deixei o mundo pra trás A música se faz só pra nós dois Aqui, tão perto, posso ver você E assim me sinto viver Deixei a vida levar nos sonhos meus E aí eu disse adeus sem perceber Aqui, tão perto, posso ver você E assim me sinto viver Tudo que eu quero agora É estar aqui Tão perto de um final feliz E assim, tão certo do que eu sempre quis Nós dois chegamos tão longe sem querer Então, estamos tão perto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau